Salve, queridos irmãos, eu sou Kryon, de Magnetic Service. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre conexão, e nós já fizemos isso antes. Estou consciente daqueles que ouvirão esta mensagem, talvez pela primeira vez, que não tenham ouvido nem mesmo uma canalização. Eu quero falar sobre conexão, e a conexão sobre a qual quero falar é aquela de sua mente e sua consciência e a forma como você pensa, com algo que está além. Há uma mudança acontecendo neste planeta que exigirá um diferente tipo de pensamento. E se você despertasse algum dia, talvez, em 200 anos, e a grande conversa fosse intuição? E você perceberia que todos estão parando por um tempo do dia, não para meditar, mas para ouvir sua intuição. E se houvesse uma evolução da humanidade até um ponto onde a intuição será orientação e é reconhecido? E você verá propagandas em sua mídia, a melhor maneira de ter a intuição. É desta forma ou aquela forma, você espera isso. O que eu estou dizendo a vocês é que isto não é o que você esperaria, não hoje. Mas é um paradigma que poderá literalmente ocorrer. Onde a humanidade começa a compreender a conexão é aquilo que é mais do que apenas aquilo que vem daquela sinapse em sua mente. Eu quero que você se lembre daquilo que até mesmo os cientistas dirão a você, que os neurônios em seu cérebro são um sistema de armazenamento para o seu pensamento de computador computacional. E, portanto, o pensar, como qualquer computador, pega sua lógica, sua inteligência, daquilo que aconteceu. Incluindo aquilo que parece ter acontecido por aquilo que vocês veem, ou estudam, ou foram ensinados, e tudo isso entra no computador. Mas, quando se trata da intuição ou pensamento original, mesmo ideias, os psicólogos dirão a vocês que precisa vir de um outro lugar. que o computador não é capaz de criar cenários que nunca existiram. E, portanto, eles começam a atribuir aquilo a outras palavras. Intuição é uma delas. se você é uma pessoa espiritualizada, talvez você poderia acreditar que é mais. Intuição, frequentemente, é descrito como estar em contato com coisas que estão fora de si mesmos, ou de você, para te ajudar com você mesmo, para que tenha uma vida melhor. Esta é a descrição do campo, meus queridos. E mesmo aqueles que são espirituais, compreendem que aquele campo precisa ter coisas dentro dele, que são mais do que aquelas coisas que são potenciais, ou que são geradas por humanos, ou até mesmo pensados por humanos. E se o campo, na verdade, controlasse a informação da alma também. A informação da alma seria aquilo que está além do pensamento humano, além do potencial humano. A informação da alma deve ser informação que vem da fonte criativa. O que você chama isso de Deus? Você chama isso de Deus. Não é algo novo. Meus queridos, não é novo de forma alguma. Mas no passado, foi relegado a apenas alguns poucos. quantas vezes eu levei vocês para aquele lugar escuro, naquela prisão. Há muitos milhares de anos atrás, onde você encontra Saulo de Tarso. Aquele homem teve uma experiência em uma estrada que o abriu para paradigmas de pensamento para o qual ele não estava realmente pronto. E ele se tornou Paulo, o apóstolo. E vocês o encontram neste lugar escuro, naquela prisão. Escrevendo sob aquela luz tênue. E o que ele está escrevendo é a história do seu amor por seu Salvador. E se torna uma história que é belíssima, porque aquele homem sobre o qual ele escreve, mostrou a ele a face de Deus. Ele escreve sobre a beleza daquilo. E sua caneta, sua pena, está cheia de verdade, amor, compaixão e é sustentado até mesmo hoje. Nas escrituras, por todo o mundo. No que alguns de vocês chamam de um novo testamento. Eu faço a pergunta. De onde aquilo veio? Aquilo foi a mente dele? Foi aquilo? Ou aquilo estava vindo da parte intuitiva de Paulo? Era a lógica da alma? Ou será que ele estava canalizando algo que se tornou permanente nas sociedades desta terra até hoje? E eu acho que você compreende que é o último. Este homem estava canalizando a fonte criativa e dali verteu, da melhor maneira que ele podia, as palavras que descreviam o amor, a beleza, o novo paradigma que ele viu naquele homem. Aquele homem que se tornou o sinônimo do amor, que mudou a dispensação, que mostrou aos humanos o que os humanos podiam fazer, que os humanos pensavam ser impossível. Eu dou isto para mostrar a vocês que há a conexão sobre a qual eu falo. Vocês já têm conhecido sobre ela por muito tempo. Mas tantos pensavam que ela pertencia aos especiais, aqueles da história ou aqueles que estão vindo. Ou aqueles talvez que nasceram para fazer aquilo. sem compreender que nesta mudança, aquilo é o que está vindo para você. Cada simples ser humano vem para este planeta com uma bela e magnífica alma. está separada daquele humano tridimensional e permanece separada talvez por toda a sua vida. Há alguns que a descobrem e percebem que é uma fonte, uma fonte de informação que é pessoal, bela, benevolente e na verdade pode ajudar a guiar você de um lugar para outro. É uma fonte que está conectada com aquilo que agora vocês estão começando a chamar de campo. Este cada potencial, pequeno e grande. Cada potencial, coisas nas quais estão sendo trabalhadas, pensadas, até mesmo com relação a quem vai cruzar a rua, quando vai cruzar. E se tudo estivesse disponível, de uma forma estranha, em um campo multidimensional da consciência que você pode acessar. isso existe naquela forma. É por isso que os futuristas sabem que se eles puderem acessar o campo, pelo menos eles podem ver as coisas que neste momento não são óbvias. coisas nas quais já estão sendo pensadas por outros, que talvez possam não se manifestar por uma década ou duas. E que poderão mostrar o caminho, que talvez seja uma luz na escuridão que poderá criar transições sobre as quais vocês não pensaram. Elas estão lá. Assim como hoje, quando vocês usam a internet. Alguma vez, você já pensou nisso? A internet, na verdade, não é algo que é possuído por ninguém. Que conceito? Tudo o que vocês têm, tem um dono. As companhias aéreas reguladas e são posse de alguém. No entanto, a internet não. Mantenham-a desta forma. Agora, explique a internet para alguém há 200 anos atrás. E a resposta é, você não pode. Porque as invenções que levaram até o seu uso, não estavam lá. E, portanto, torna-se um mistério. Torna-se um milagre. E se você tentar explicar para alguém, em uma outra geração que nunca tivesse visto nada, que fosse elétrico, ou eletrônico, ou comunicação. Seria uma terra de fadas para eles. E eles não acreditariam em você. Não teria uso nenhum. Imagine, 200 anos atrás, um futurista, pensando para onde isto irá, que talvez tenha acabado de ser apresentado a um telégrafo. E ele diz, então, e se pudesse haver linhas entre cada simples casa, um telégrafo? Eles não poderiam pensar além dos pontos e das linhas. Mas eles poderiam pensar além de uma linha, indo apenas para uma cidade? E se aquele fio pudesse ir para qualquer parte? Mesmo sem a rede sem fio, sem Wi-Fi, eles estavam pensando na ideia de que poderia haver, talvez, apenas talvez, uma forma de pegar coisas e moverem de um lado para outro, sem os cabos. Uma transmissão de algum tipo. Eles estavam pensando naquilo. Mesmo quando eles pensaram sobre o telégrafo. O rádio. É com isso que agora vocês estão trabalhando em cada dia de suas vidas. Agora eu trago isso a vocês porque, se você estivesse lá 200 anos atrás, você nunca, jamais, teria sabido a respeito do valor da internet hoje. Porque você não poderia imaginar as invenções que viriam de A para B, para levar você até lá. 200 anos, não é tanto tempo assim. Na verdade, não são tantas gerações assim. Eu te levo até 100 anos, um pouquinho mais longo do que a extensão de vida de um humano atualmente. O que vocês não pensaram que levaria você já para B? E se B for Paz na Terra? E se B for uma conexão que os humanos estão começando a ter com o campo? E se começasse a ser compreendido que, conforme os humanos apenas sentam-se lá, nas cadeiras estão conectados. Eles estão conectados uns com os outros de uma forma que ninguém disse a eles a respeito. Eles estão conectados de uma forma que eles nem mesmo precisam ser espirituais. para compreender que há algo que é multidimensional, que os envolve chamado consciência potencial. Nos últimos 20 anos, a consciência tem sido provada como sendo energia. E se consciência é energia, isso significa que é totalmente diferente. e age de forma totalmente diferente do que vocês anteriormente pensavam que podia ser, o que é que tem sido. E agora vocês veem que ela tem física. Então, a ideia de consciência potencial, em outras palavras, o que acontece com aquilo sobre o que você pensa? O que acontece com as ideias? Elas simplesmente permanecem no cérebro. Se elas são intuitivas e capturadas do campo e desenvolvidas, elas vieram do campo. Isso significa que elas estão no campo para você também. Todas essas coisas se tornam físicas. E é aí que o futurista olha para, se elas são físicas, será que há coisas que podem captá-las? Será que há coisas que podem revelar a elevação do potencial ou não? Talvez haja ideias, ou talvez eventos, que poderiam estar lá no campo. Mas tantos deles nunca acontecerão. Será que há uma forma de determinar quais são os mais prováveis de acontecer? E é aí que o consciente da luz e da escuridão começam a significar algo. Neste momento, meus queridos, vocês não são capazes de detectar a diferença entre o mais provável e o menos provável. Mas certamente vocês são capazes de detectar as coisas que estão escuras. O campo será responsável por aqueles que querem compreender o que está vindo. Mas precisa ser aquilo que é sentido cuidadosamente. E é aí que entra a conexão. A conexão é aquilo que será intelectual? Ou será que será o tipo de experiência como Saulo de Tarso teve naquela cela escura quando ele escreveu sobre compaixão, amor e um novo paradigma que estava vindo para todos verem? Aquela é a conexão que fará a diferença entre aqueles que podem ver a luz ou simplesmente ver tudo igual. A conexão é o convite. Esta noite eu quero falar mais sobre o esoterismo do que está acontecendo na consciência, no planeta, e é de girar os olhos. Os olhos não se sintonizem naquilo, a menos que você esteja pronto para girar os olhos, porque ela entra em coisas que vocês não esperam. que fazem a diferença entre a energia que está no campo antes de 2012 e depois. Será possível que haja um outro empurrão que nunca esteve lá antes e que vem de lugares que você não esperava? Será possível que, quando nós dizemos, a luz está começando a aumentar neste mundo obscuro chamado consciência humana, que há mais do que apenas humanos despertando? E se houvesse lá aqueles ao seu redor que não são humanos e que estão acendendo luzes, você está pronto para isto? Isto é todo o potencial, que é um novo paradigma de pensamento, além do velho paradigma, que simplesmente diz que tudo está no cérebro. E a melhor coisa que eu posso fazer sobre pensar sobre o futuro é pensar sobre o passado. E eu diria a você, aquele paradigma específico, meus queridos, cairá diretamente no chão, porque aquelas coisas não se tornarão reais. pois hoje há mais luz do que aquilo. A conexão é a coisa mais importante sobre a qual eu poderia contar a vocês. Não que está vindo aos potenciais no campo que você deve descobrir por si mesmo. A coisa mais importante que eu posso contar a vocês hoje, neste momento, conforme você ouve, senta aqui, qual é a sua conexão? Ela é a mesma que Saulo de Tarso teve e o transformou em Paulo, o apóstolo. Se você for envolver ideias intuitivas, pensamentos e sentar-se por um momento e deixá-las verter sobre você, não importa o que tenha sido dito a você ou o que você espere, você sairá com um resultado inteiramente diferente. É para aí que está indo. Qual é a sua conexão conforme você se senta aí neste momento? Mesmo levantando-se e indo para casa. Você está conectado? É importante o bastante para você pensar que é uma ideia constante, 24 horas por dia e 7 dias por semana, ou algo que você sentará na cadeira e dirá agora. E o relógio começa e para e a conexão estará lá apenas por um tempo. Há aqueles que farão isto sem compreender que a conexão está construída em seu interior. A conexão é você, tem seu nome nela. Mas é tão difícil de compreender para muitas pessoas, que desde sempre oraram de certa forma, meditaram de certa maneira e estruturaram suas vidas para isso e aquilo, isso e aquilo, sem nunca compreender. A conexão pode mudar todas aquelas coisas. A conexão é diferente para cada um de vocês. Querido Kryon, você vai falar novamente sobre algo, mas não me falará como. Eu sempre digo como, mas alguns de vocês não ouvem. Ou talvez vocês pensem bem. Isso é simples demais. Você acredita no Criador? Se a resposta é sim, você acredita que o Criador sabe quem você é? Se a resposta é sim, a próxima pergunta. Você acredita que você pode ter contato? E esta é a base, meus queridos, para cada religião do planeta. Como? Você contata o Criador. E nesta nova energia, eu diria isto, que você carrega aquela comunicação com você. Aquela alma que você tem está construída para a conexão. E seja um pouco ou muito, ou seja através de intuição, ou seja através de canalização, ou seja através das suas mãos, se você cura, ou sua cabeça, se você aprende. E você tem diferentes ideias daqueles que você aprendeu antes, lendo as mesmas palavras. Isto vem da sua alma, do campo, de uma fonte multidimensional, que é Deus. Chame como quiser, mas é novo, disponível e mais poderoso hoje. Você olha ao seu redor e o que você vê? Você vê novas ideias, coisas acontecendo. Para alguns de vocês, alguns de vocês estão confusos com isso, porque isso nunca aconteceu antes. E às vezes elas são benevolentes, e às vezes elas são estranhas, esquisitas, ou parecem ser difíceis, porque é assim que a mudança é. Esta noite, eu farei a você a maior pergunta que eu já fiz, como você percebe, por sua reação àquilo que você vê. A conexão é o começo de tudo. Você não pode mover-se adiante, velha alma, com apenas o computador. Precisa haver a ideia de que algo acontece quando você diz, eu quero a conexão. Quando você tem intenção, 30 anos, eu tenho dito a vocês, a intenção é poderosa. Se você se sentar, e você tiver a intenção de se conectar, este é o seu livre-arbítrio, que é visto por tudo que está ao seu redor, que é invisível. E que alguns de vocês nem mesmo acreditam, que começa a fazer as conexões com o que você disse sim, e você deu a permissão, tão simples quanto isso. Querido Espírito, eu não sei para quem estão falando. Querido Espírito, eu não sei nada sobre você. Querido Espírito, dê-me a conexão para que eu possa compreender. É aí que as coisas começam a acontecer. Todos os dias você pode fazer isso. E todos os dias você estará conectado. E assim é. E assim é.